O Branca Covid sai só do teto Já dei conta que você não é grato Fecharam os bares, deram a vacina Mas ninguém sabe o efeito exato Tamo sem shows, sem DJs Sem comida no prato E eu rimei tudo com ato Pra vos dizer tudo melhorou Bombando molhou O país tá aberto O país tá aberto Já virou o país O país tá aberto E é final Tchim, tchim O país tá aberto Já virou o país O país tá aberto O país tá aberto Já virou o país Já virou o país O país tá aberto O país tá aberto O país tá aberto Já virou o país AAAAAAA Stanford O País tá aberto Lepirinal, Quintim O País tá aberto Já vi no país O País tá aberto